Há cerca de um ano e meio, o Maceió conta com a Patrulha Maria da Penha, que atua na fiscalização de mulheres vítimas de violência doméstica. A partir do dia 31 de agosto deste ano, Arapiraca também passa a contar com esse grupamento. Sobre esse assunto tão importante, eu converso agora com o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Tutimé Izairan. Desembargador, na avaliação do senhor, qual a importância da instalação da Patrulha Maria da Penha em Arapiraca, que concentra a segunda maior população do estado de Alagoas? Veja, na verdade a importância do projeto Maria da Penha é diretamente proporcional à gravidade da violência contra a mulher. É uma violência peculiar, ela é insidiosa, ela ocorre no espaço onde deveria haver amor, compreensão, paz. E ela é praticada exatamente por quem tinha o dever de proteger, não de violentar. Então, exatamente por isso, o estado, no sentido mais genérico, ele tem o dever de coibir esse tipo de prática. E dentre os instrumentos de combate a essa prática, seguramente o mais eficiente, o mais importante, tem sido a Patrulha Maria da Penha. De modo que você transpôs essa experiência absolutamente exitosa de Maceió para Arapiraca. Então, montar a Patrulha lá é motivo de muita alegria, de muita satisfação, porque a gente sabe que em Arapiraca as mulheres vão contar com o apoio dessa ferramenta, que é uma ferramenta, como eu disse, absolutamente importante, fundamental. Certo. Qual a importância do TJ abrigar uma estrutura da Polícia Militar dentro da unidade judiciária? Como vai ser lá que há um quê de ineditismo nisso? A patrulha vai ficar situada dentro do juizado? Acho que é uma coisa muito boa, porque é a mostra de que as grandes ideias, elas são capazes de catalisar esforços. Então, nós vamos somar mais forças com a Polícia Militar, um ajudando o outro, para colocar em prática um projeto que vai fazer bem as pessoas. Não é mais um motivo de alegria, mais um motivo de satisfação. Nós estamos dando um dando a mão ao outro, o Estado jurídico, o Estado executivo, para colocar em prática isso que, na verdade, eu seguramente posso dizer, sem medo de errar, ela faz a diferença em relação a uma porção de mulheres. Como é que o senhor avalia o trabalho que o Poder Judiciário Alagoano tem desenvolvido no enfrentamento à violência doméstica aqui em Alagoas? É uma das prioridades, presidente? Tem sido uma prioridade, e digo mais, orgulhosamente, tem sido motivo de destaque nacional, porque nós temos, em pleno funcionamento, a patrulha, nós temos, em pleno funcionamento, o Sinal Vermelho contra a Violência, que é aquele projeto que articula a rede de farmácias na defesa das mulheres. Nós temos a justiça restaurativa. Veja, é tão complexo esse tipo de violência, que, mais do que penalizar, nós precisamos conscientizar o agressor de que ele precisa parar com essa prática, porque essa prática, além de vitimar as mulheres, vitima os filhos, que tendem a ser reprodutores da violência um pouco mais adiante. Exatamente por isso que nós temos um projeto, junto da UNIT, que se propõe a acudir psicologicamente os filhos desse tipo de violência, para cortar o cordão umbilical que os liga à reprodução da violência um pouco mais adiante. A modernidade não pode conviver com isso mais. Então, tudo que a gente puder fazer para acabar com esse tipo de violência, ou pelo menos diminuir ao máximo, nós vamos fazer sim, porque é dever nosso, dever institucional, como eu disse, e mais do que dever institucional, dever humanitário. É por isso o nosso compromisso.